Então agora vamos ver as precedências sobre operadores em símbolos. Operadores matemáticos, soma, subtração, multiplicação, divisão. Qual operação eu tenho que realizar antes de outra, tá? E os símbolos é colchete, chaves, parênteses. Então vamos lá, ó. Operações, multiplicação e divisão tem que ser feita em primeiro lugar, tá? Então você sempre vai fazer multiplicação e divisão. Depois você vem com a soma e subtração. Então primeiro multiplico e ou divido, tanto faz a ordem aqui dos dois, tá? Depois eu somo ou subtraio. Os símbolos, parênteses, colchetes e por último, chaves, tá? Primeiro eu resolvo o que tá dentro do parênteses, depois eu resolvo o que tá dentro do colchetes e por último eu resolvo o que tá dentro das chaves. Eu separei aqui três exemplos pra nós resolvermos seguindo essa regra aqui. Exemplo 1. 2 vezes 2 mais 2 dentro de um parênteses dividido por 2. Então eu tenho um único símbolo aqui que é o parênteses, certo? Vou resolver o que tá dentro do parênteses. Dentro desse parênteses eu tenho multiplicação e soma. Eu vou resolver quem primeiro? Vou resolver primeiro a multiplicação. Então vai ficar 2 vezes 2, 4 mais 2. 4 mais 2, 6, dividido por 2. Professor, cheguei no 6, eu preciso colocar um parênteses aqui? Não, porque só tem o próprio número. Ele com parênteses ou sem parênteses não vai mudar nada. É diferente daqui, ó. Se eu tiro o parênteses daqui, ó, o que vai acontecer? Eu teria que fazer essa multiplicação e essa divisão. Depois eu somar esses resultados. Então é diferente de quando tá com parênteses. Agora aqui não vai afetar nada, né? 6 entre parênteses dividido por 2 ou 6 fora de parênteses dividido por 2 continua sendo 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é 3. Tá resolvido. Segundo exemplo. 2 dividido por 2, menos 2, vezes 2. Eu tenho um único símbolo aqui, que é o parênteses. Certo? Vou resolver o que tá dentro do parênteses. 2 dividido por 2, menos 2. Nessas operações aqui eu tenho divisão e subtração. O que vem primeiro? Primeiro vem multiplicação e divisão. Soma e subtração vem depois. Então, ó, 2 dividido por 2, 1, menos 2, vezes 2. 1 menos 2, menos 1, vezes 2. 2, menos 1, vezes 2, menos 2. Tá resolvido. Então, observa. Eu sigo essa sequência de operadores, né? Essa aqui são os operadores. E essa sequência de símbolos. Primeiro, multiplicação e divisão, depois soma e subtração. O que vinha aqui, o que tinha aqui de operação? Eu tinha divisão e subtração. Fiz primeiro a divisão. Depois a subtração. Tudo isso dentro do parênteses. Depois que eu resolvi o parênteses, eu fiz a multiplicação. Vamos pro último exemplo. Eu vou apagar esses dois primeiros, pra que tenha espaço. Então, eu vou mandar esse exemplo aqui pra cima. Vou apagar aqui. Vai ficar aqui. 2 mais 2. Colchete, parênteses, 2 mais 2, dividido por 2, mais 2, vezes 2. Colchete, chaves. Vou apagar aqui. E agora a gente vai resolver esse exemplo. Eu tenho chave, tenho colchete, tenho parênteses. Eu tenho, então, os 3 símbolos. Eu tenho soma, soma, divisão, soma, multiplicação. Então, eu tenho soma, divisão e multiplicação. Tenho 3 operações matemáticas. O que eu faço primeiro? Sigo a regra. Primeiro, multiplicação e divisão. Nos operadores. Nos símbolos, primeiro, parênteses, certo? Depois, colchete e por último, chaves. Então, vamos seguir aquela regrinha. Isso aqui é uma chave. Eu não vou fazer nada aqui. Isso aqui é um colchete. Não vou fazer nada também. Aqui eu tenho um parênteses. Encontrei um parênteses. Certo? Vou resolver, então, o que está dentro do parênteses. Vou até pedir desculpa aqui, porque eu coloquei 3, 4, 5. O ideal seria eu colocar 1, 2 para a operação, 1, 2, 3 para os símbolos. Então, vou até pedir desculpa para não dizer, ah, professor, mas eu não tinha que resolver a multiplicação antes. Não, tem um parênteses. Eu posso resolver o parênteses aqui. 2 mais 2, 4. Porque é tudo isso dividido por 2. Mas, eu tenho um outro parênteses que dentro dele tem uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. Fecho o meu colchete, fecho a minha chave. Agora, eu vou resolver o quê? Eu tenho uma soma dentro da chave. Dentro dessa chave, eu tenho um colchete. Dentro do colchete, eu tenho divisão e soma. Então, pela sequência de símbolos, não tenho parênteses, o próximo é colchete. Então, eu vou resolver o que está dentro do colchete. Beleza. Agora, dentro do colchete, eu tenho várias operações. Qual vai ser a primeira que eu vou resolver? Multiplicação e ou divisão. Então, chave continua como estava. 2 mais 2, colchete. Eu tenho divisão e soma. Pela sequência aqui, eu vou resolver primeiro a divisão. 4 dividido por 2, 2. Mais 4. Fecha o colchete, fecha a chave. Bom, o que vem agora, então? Eu tenho uma soma dentro do colchete. Vou resolver essa soma. 2 mais 4. 2 mais 4, 6. Lembrando que se não tem nada aqui, na verdade, está multiplicando. 2 mais 4, 6. Vezes 6. 2 vezes 6, 12. Aqui eu tenho soma e multiplicação. Aqui está multiplicando, 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 multiplicando. O que eu vou resolver primeiro? Multiplicação. 2 vezes 6, 12. Então, vai ficar 2 mais 12. E quanto que é 2 mais 12? 2 mais 12 é 14. Então, essa é a sequência. Operação matemática. Multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. Símbolos. Parênteses, colchetes e chaves. Resolvo tudo o que está dentro do parênteses, tudo o que está dentro do colchete, tudo o que está dentro das chaves. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.